E no clima da Copa do Mundo, a editora Adonis lançou o livro O Maior Campeonato de Todos os Tempos, dos escritores André Luiz Oliveira e Arnaldo Júnior. O lançamento aconteceu no quiosque do Parque Ecológico de Americana. E a reportagem é de Rari Eisenberg. E aí pessoal, eu sou o Rari e estou aqui no quiosque Adonis hoje para o lançamento do livro O Maior Campeonato de Todos os Tempos, no projeto Leitura com Pipoca. Nós estamos lançando aqui um livro que tem tudo a ver com futebol e também com convivência e com compartilhar, né? Uma atividade de esporte que é tão bacana. Eu acho que o escritor está super feliz hoje. É um lugar lindo aqui, né? Tem bastante criança interessada em saber como é que o escritor escreveu. Bom, a gente pegou esse livro com uma pressa em comum, né? A gente tinha que entregar até o final do ano e isso era outubro, mais ou menos. Mas a gente recebeu o texto e foi paixão à primeira vista, assim, que a gente gosta muito de futebol. Então a gente conseguiu viajar bastante no tema, tinha muita coisa legal. A gente brigou bastante porque tinha muita ilustração para pouco livro. Então a gente teve que selecionar muita coisa bacana. E saiu um projeto muito legal. Eu fiquei orgulhoso, estou muito feliz com o final. Num programa de televisão lá em Ribeirão Preto, eu estava comentando sobre um episódio com o meu filho, o João Pedro, onde eu fui buscá-lo no futebol, na escolinha. Perguntei, né? Como todo pai pergunta, como foi? Fez quantos gols e não sei o quê? Ele, não, pai, parecia que na hora que ia correr as suas pernas estavam nas minhas pernas, uma coisa meio esquisita. E eu não joguei bem, né? O pai ficou desesperado, né? Feliz pela imagem poética, né? Pela abstração do filho, mas bem encanado. Poxa vida, eu até jogava mais ou menos, né? O filho está achando que eu não bato mais um bolão. E aí o Arnaldo estava nesse programa com outros educadores. E ele, depois de uns três meses, me mandou um e-mail com já o título pronto, né? E uma parte do texto, uma boa parte do texto. E me convidou para fazer essa tabelinha literária com ele. E aí o nosso golaço foi o livro, né? O assunto encanta, né? Todo brasileiro, né? Mas, sobretudo, me encantou a história do João, né? A maneira como ele lidou com a situação, né? E aquilo serviu de inspiração. E um dia, num dia mesmo, né? Com aquela história na cabeça, eu comecei a rascunhar o livro, né? Mandei para o André um pouco do material que tinha, né? E aí a gente foi trocando ideias, né? Fazendo essa tabelinha. E o livro está aqui, né? O maior campeonato de todos os tempos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto